Máquina Impressora, Passaporte, Unidade Rua, Seto Timor-Leste, Iha Fulanoin. Ministro de Justiça, Sérgio de Jesus Fernandes da Costor, na informar, Máquina Impressora, Unidade Rua, Rússia, Finlândia, Seto Timor, Iha Fulanoagusto, Tinané, Tamba Governo Timor-Leste, Halona, Pagamento. Sérgio Arnai, Atokestão, Neba, Jemen, Iha Palácio Governo, Quarta, Nei, Ode Responde, Conaba, Preocupação Pública, Neen, Conaba, Atendimento, Passaporte, Nebe, Considera, Cleo, Demais. Sérgio Arnai, Moça, Reconhece, Durante, Nei, Atendimento, Ba Comunidade, Atrasa, Ode Amoço, Polêmica, Iha Railara, Tamba Iha Problema, Romáquina, Produção, Caderneta, Passaporte. Tempo, né, narocaitua, me vejo, pela tete de engata, tu ir prazo ideve do clio, né, di engata dia nove, eh, tu ir tá em blan contrato, né, veem, ah, entre compañia hoita assina, né, to iha, sirane disponibilidade, pra tu bela, halo, produção, vai isla, ruana, máquina isla, imprimidor, ruana, Governo, Sosa Máquina, Impressora, Passaporte, Unidade Ruanei, Orçamento, Rejonatos, Toloresin.